Eu conheço cada pão no desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas divinas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Por onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas meus apertos Pois as do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana O meu tino forte de homem E é quando a estrada me acode Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete 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 Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Pois a vida não me comprofete Estimulado Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança me...